Havia várias perfurações na região do tórax, também foi visto por testemunhas que um indivíduo estava ao lado dele, aí possivelmente o autor do crime estava com uma... Olá amigos ouvintes de Tom Norte Pioneiro, hoje segunda-feira, 6 de maio de 2024, eu o Sargento Salva Zapps, estou falando aqui direto do setor de comunicação social do 2º Batalhão, para repassar o resumo das principais ocorrências atendidas neste último final de semana. Cidade de Coatiguá, Avenida José Leonel Silveira, Jardim Cristal, foi no dia 3, por volta das 20h10min, situação de combate ao narcotráfico, os policiais militares abordaram o local suspeito, aí serviu como ponto de venda de drogas, e como resultado foram apreendidos 15 porções de crack, também porções de maconha, a droga foi apreendida e encaminhada para os devidos procedimentos, os narcotraficantes ali na deflagração, o cerco no local, conseguiram se evadir, mas os policiais conseguiram identificá-los, e na sequência aí, ações serão realizadas para realizar a prisão desses indivíduos. Agora vamos à cidade de São José da Boa Vista, na rua Wilson Maria Barbosa, esquina com a rua Augusto Carneiro, Vila Popular, no dia 4, por volta das 16h03min, também ações de combate ao narcotráfico, que se resultaram na prisão de um indivíduo, também foram apreendidos aí 401 gramas, quase meio quilo, né, 401 gramas de cocaína, também porções de maconha, três balanças de precisão, um aparelho celular, e também vários apetrechos utilizados aí para embalarem perpecente nesta importante ação no combate ao narcotráfico lá na cidade de São José da Boa Vista. Cidade de Jacarezinho agora, rua José Pavan, Vila São Pedro, por volta aí das 14h20min, aí do dia 5, 5 de maio, ontem, os policiais militares foram acionados através do 190, um indivíduo aí se identificando, falando que havia um outro cidadão, um outro indivíduo esfaqueado lá na Praça Benedito Moreira, na Vila São Pedro, os policiais foram até o local, constataram o fato, a equipe do SAMU foi acionada, o indivíduo havia várias perfurações na região do tórax, também foi visto aí por testemunhas que um indivíduo estava ao lado dele, aí possivelmente o autor do crime estava com uma faca, ainda limpando a faca ali naquele momento, quando, na passagem aí das testemunhas pelo local, afirmaram aí que o suspeito, o autor, o suspeito de autoria do crime, aparentava ter aproximadamente 50 anos, estava trajando camiseta regata de cor vermelha, boné preto, indivíduo negro, baixo e magro, os policiais fizeram buscas e patrulhamentos e o autor aí do crime não foi encontrado, qualquer informação, ligue o 90, não precisa se identificar, as denúncias anônimas são importantíssimas para o trabalho da Polícia Militar, o indivíduo foi encaminhado, estado grave, para o hospital da cidade de Jacarezinho. Cidade de Santo Antônio da Platina agora, combate ao narcotráfico, rua João Guilherme Peixe, no dia 4, por volta das 19 horas e 35 minutos, ação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas, tendo como resultado a prisão de um indivíduo, um menor apreendido, dois telefones, celulares, R$ 2.642,00 em dinheiro, porções de maconha, cocaína e crack, um veículo apreendido nessa ação no combate ao tráfico de drogas lá na rua João Guilherme Peixe, em Santo Antônio da Platina. Ainda no combate ao narcotráfico na cidade de Santo Antônio da Platina, na tarde de ontem, na noite de ontem, por volta das 19 horas e 50 minutos, ontem, dia 5, os policiais militares na rua Moacir Poli deflagraram a operação para prender indivíduos por tráfico de drogas, foram prendidas porções de cocaína, porções de maconha, também um indivíduo foi preso em flagrante, porções de crack também foram prendidas, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia de polícia da cidade de Santo Antônio da Platina. Pois bem, meus amigos, essas são as principais ocorrências atendidas pelo 2º Batalhão de Polícia Militar neste último final de semana. Em nome do Comandante da Unidade, Major Jaquete, nos agradecemos, um forte abraço a todos e até amanhã, Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença!